Começando mais um vídeo aqui no canal Um vlog de viagem Vocês sabem que aqui no canal não tem só coisas de fitness, né? Então eu vou levar vocês comigo na nossa viagem para o Peru A gente comprou essa viagem muito tempo, foi no início do ano A gente nem sabia que a gente ia para os Estados Unidos E tivemos que vir para o Brasil para ir para lá Porque já estava tudo comprado, tudo certo E a gente tinha compromissos aqui também Enfim, eu vou levar vocês comigo E mostrar tudo, exatamente tudo Vão ter várias dicas aqui de viagem para vocês O bom é que a família inteira do Gabriel é do Peru O Gabriel nasceu no Peru Então tem parentes lá Então a gente vai conseguir ir nos lugares menos turísticos E mais gostosos, mais nativos mesmo E fazer os passeios e ir nos lugares mais certeiros possíveis E eu vou estar aqui dando essa dica, repassando tudo para vocês E cara, a gente está em uma sala VIP muito maravilhosa Por quê? A gente comprou uma passagem Apareceu naquele aplicativo Melhores Destinos Pareceu uma passagem doida assim Tipo, muito barato Muito assim Foi dois mil e pouco Para a primeira classe Exatamente Primeira vez que a gente está vindo A gente sempre entra pelo nosso cartão Mas em uma outra sala Essa aqui é a da Latam A gente entrou na sala VIP da Latam É meia-noite e quinze aqui agora Então está vazio Vazio A gente sempre pega a outra sala VIP Cheia, mas socada Gente caindo, gente deitada no chão Tem comidas, bebidas e tal Mas não tem um conforto Aqui está vazio Está uma delícia E ainda tem cama Eu vou mostrar para vocês Vamos dar uma olhada Então começa aqui um cafezinho Essa máquina que faz vários Vários cafezinhos Aqui embaixo tem geladeiras com Vários tipos de refrigerante Tem chá Tem água E aqui começa Pãozinho Queijinho branco Peito de peru Várias saladinhas Tem salada de fruta também Iogurte Suco de tomate Sucos Aqui tem alguns cereais Porque aqui embaixo Aqui tem iogurte, né? Aqui tem mais refrigeradores Com refrigerantes e água Pãozinho de queijo Pode faltar Sorvete, gente Gelato italiano, tá bom? Tudo bom Aqui tem escondidinho de vegetais Quer dizer, lasanha Esse aqui é quibe de berinjela Aqui tem arroz de abobrinha Com bobó de camarão Tem umas nuts misturadas E esses freezers, ó Com a tela embaixo Aí aqui tem mais saladinha E tem umas entradinhas, ó Uns frios Queijos Vários tipos de sanduíche Aí aqui tem umas sobremesas Que tem Essa tortinha de maracujá Isso aqui que é alguma coisa com amêndoa Não sei Isso aqui é uma delícia Eu comi já É queijo goiabada Sei lá o que é isso É uma delícia Mais sucos Tem pães aqui Tem croutons Porque aqui tem uma sopinha de abóbora Mais pão de queijo Tem quiche Quiche e empada Aí aqui tem mais café Aqui tem um pouco de fruta Maçã e banana Aqui tá o Gabriel Eu não sabia o que que era Minha só grita Oi Tio Junior E aqui Essa parte aqui Essa ilha Tem umas bebidas, ó Aí tem espumante E chandon Vinho branco E alguns outros vinhos aqui Maravilhosos Em vários vinhos E é tudo coisa muito boa Então Eu tô sem maquiagem Porque eu gosto de viajar sem nada Com creme mesmo Pra hidratar Porque é muito ressecado No dentro do avião Enfim Além de a gente ter conseguido Uma passagem muito barata A gente consegue Entrar nessa área Nesse lounge Porque comidas no aeroporto É muito caro Tipo um pão de queijo Desse tamanho É cinco reais Então a gente conseguiu Entrar nessa área E ficar aqui Nossa, eu vou só amanhã de manhã Aliás A gente vai ficar aqui Num conforto Numa cama Eu vou editar, né Pra vocês, vídeo Enfim A gente vai ter todo o conforto Aqui, comidinhas à vontade E pra aguardar aí Até a hora do nosso voo Então vem comigo Vocês vão gostar dos vídeos Do Peru Que a gente vai pra Machu Picchu Vai ser muito legal Vou mostrar toda aqui A cultura deles Então, bora Começando mais um vídeo Não, não é assim Vai ser a Manu Vai, vai Começando mais um vídeo Não Não, não é assim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou tomando vinhozinho e vou editar aqui esse vídeo que vocês já viram No caso, Gabriel maquiado Gente do céu, 5 horas da manhã Gabriel está dormindo, chegaram algumas pessoas novas Eles já estão servindo café Já tem bem mais pessoas Vou renderizar o pai e vou dormir um pouquinho Uma horinha pelo menos A gente chegou no nosso portão de embarque Aí já começa aqui a diferença Aqui está cheio de gente Cheio E a gente vai entrar por aqui, prioridade Tudo bem? Oi, bom dia Bom dia Obrigada Muito obrigada Não dá nada, imagina 5 e meia, acordei 6 e meia 2, 1, 1 hora Estou assim, vou tapotar agora Não sei, vou nem aproveitar Quer dizer, vou nem aproveitar Aqui Reclina Ó, reclina Ó, sinto nessa posição Nessa, nessa Que eu estou agora Nessa aqui Deita Acabamos de pousar em Lima E curtiu o voo de ano Não quero mais voar em Lima Cara, a gente veio deitadão Esticadão aqui O deito é assim, ó É real Nossa, gente Chegando na sua cidade natal Estou aí, falando muito espanhuelo Espanhuelo Chegando do de frida De cara com essas coisas aqui, ó Mas não adianta, gente Todos esses aqui Esse aqui é meu preferido Esse aqui é muito gostoso É tipo, tem uma bosta da vaquinha no meio Chocolate branco, chocolate preto Avelã Muito bom Mas 13 dólares Socorro Maybe I'm a bird Chegamos agora em Cusco 4 mil metros de altitude Gente, vocês não tem noção A pressão que dá, a pressão atrás do olho A sensação parece que eu tô meio bêbada Meio chapada, assim A gente tem que tomar chá de coca Pra dar uma ajudada aqui Uma energizada E inclusive não pode tomar antes de dormir Se não me dá uma acelerada Porque é tenso Tenso demais pra respirar Subiu uma escadinha A gente já passou mal Todo mundo tem oxigênio aqui Se precisar Enfim, a gente chegou no hotel agora Ele é bem simplesinho Mas é bem bonzinho Assim, bem honesto A gente falou Uma cama bem grandona É basicamente isso É uma cama Que tem uma mesinha TV Deve ter Netflix e Youtube É Um armarinho E você do banheiro? Tá bem bonitinho Bem honesto Bem limpinho É o que precisa Ó, o banheiro bem de boinha Mas bem limpinho Meu Deus Tá ótimo Estando limpo, cara Maravilhoso É um choque de realidade Por exemplo Marrocos Eu queria Era o lugar que eu mais queria conhecer O maior choque de realidade do mundo Mas é tão étnico o país Aqui também Aqui também Eu ainda não conheço, né Mas assim A hora que eu cheguei Tipo, parecia que eu tava na Favela Da favela Da favela do Rio Assim, em Cusco, né Depois a gente vai sair pra conhecer Provavelmente vai ter Lugares legais A cultura legal A comida Que é muito maravilhosa Tô doida pra provar Enfim, a gente vai dar uma descansada agora A gente pediu uma sopinha De polho Pra aguentar aí uns 40 minutinhos Vou dar uma Acalmada Só de estar falando aqui Eu já tô assim Meu coração tá acelerado Então a gente vai se organizar aqui Comer a sopinha E logo vamos sair pra Desbravar E eu vou mostrar aqui Tudinho pra vocês Tanto a parte Não legal A parte legal Tudo Quero mostrar tudo Né Porque tem gente que às vezes Mostra só as partes legais E não mostra A grande realidade Né E assim como no Marrocos Por exemplo Ou na Índia Tem a parte legal A parte não legal E eu quero mostrar tudo Graças Graças A galera tomando sopinha E eu tomando oxigênio Meu Deus O que que tá acontecendo aí amor Tá subindo oxigênio Ainda bem que é daqui pro cérebro É pertinho É meio assim que funciona amor Se notou a cabeça aí que funciona Os glóbulos estão todos aqui ó Todos os vermelhos Eles vão pegar e vão levar rapidinho Vai direto Não vai pro pulmão Nada Tá bom A gente tomou uma sopinha bem gostosa Agora dá-lhe oxigênio Depois a gente vai almoçar bem gostoso Depois de um soninho Dormir um sonão A gente tem que respeitar o nosso corpo Essa é a primeira dica aliás Respeita o seu corpo Cara É repouso Principalmente no primeiro dia Até o seu corpo se acostumar E produzir mais glóbulos vermelhos né Pra levar mais oxigênio pro cérebro Importante comer bem Se alimentar Usar o oxigênio que tem no hotel Aqui tem em vários lugares também Tô me sentindo bem melhor Eu tô cansada A cara de cansada A cansada eu tô realmente Tô dormindo nada Ficou editando Tô noite Tô me cinco e meia Então a gente tá indo agora Procurar uma Um restaurante gostoso pra comer Começar A viagem Olha essa é a parte mais bonita até agora Eu amo quando tem uma coisa assim Mais histórica Arquitetura bem antiga Preservada Aqui também tem Bem lindo Mas lá pra cima você já vê Meio que favela Eu amo isso Por isso que eu amo a Europa Que é tudo assim Aqui tem muito milho É um milho gigante É uma delícia Olha a comida da galera aqui Ticharonde Truta 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 Fechinha Trutia Esse aqui de poio Que é frango E o seu também é de trutia Cadê o do tio Júnior? Meu que lindo Olha o do tio Júnior Que bebe Arrida galinha Chegamos em casa agora E vamos descansar Vocês vão pegando as dicas Eu vou anotando tudo no vídeo E é legal que a minha sogra Ela morou três anos aqui Então ela sabe tudo Todas as coisas Comidas E tudo Todas as recomendações Então sempre que aparecer um prato Aí na tela Alguma coisa bem típica Vai ser a recomendação dela Ou recomendação dos parentes do Gabriel Que moram aqui Então você pode pedir esse prato Porque é sucesso A culinária peruana É realmente deliciosa É muito gostosa mesmo Então não tem muito erro Assim Acho que tudo que a gente comeu hoje Lá que eu experimentei Estava sensacional Vamos descansar Que amanhã tem mais passeio Bom dia meu povo Hoje com a cara melhor né Dormi bem pra caramba Ainda tô um pouco cansada Mas eu achei a sensação de cansaço Porque o ar não vem Então vamos pra mais um dia A gente vai tomar um cafezão agora E hoje o dia a dia não dá bastante A gente pegou um tour A gente vai mudar pelas ruínas E eu vou, é claro Levar vocês comigo E dar várias dicas Então vambora Olha esse cafezão Que delícia Nós estamos indo de ônibus Uma dica Importantíssima Eu diria Acho que a mais importante De todas É você trazer Uma polchete Alguma coisa Que esteja mais grudada No corpo possível Porque tem muito roubo Não tem assalto Essas coisas não Mas tipo assim Você tá com uma mochila Alguém vai abrir Só no bolso Pegar as coisas de dentro Sem você perceber E a mãe do Gabriel Também já presenciou Já sofreu roubo Roubar a bolsa dela Minha cunhada também Roubar a câmera Bolsa E tem de ficar ligado Pessoal Aqui ó Então eu tô levando Essa pochete Bem pertinho de mim Com meu passaporte Dinheiro E minha mochila aqui também Eu tô levando água Maçã E eu comprei um amendoim Aqui também Barrinha de proteína Uma outra dica Nós compramos Esse boleto Turístico Aqui na Própria Prefeitura E ele dá Olha Foi 130 soles E ele dá acesso A todos esses pontos Aqui ó São 16 pontos turísticos Que vai visitar hoje Eles vão tirando Cortando né Cada um que a gente vai Eles cortam E aqui a gente tá indo de ônibus Com a galera Com vários outros turistas E vai ser bem legal Vou mostrar pra vocês Música E aí peruano Hablas espanhol? Mucho, mucho, mucho Eu sou elinca Eu e o Gabriel A gente tá falando espanhol Eu sou elinca Esse aqui é teu irmão Eu falo pro Gabriel Olha teu irmão É teu irmão É tudo igual É igualzinho A todos os caras aqui Eu só não sou tão igual Porque eu misturei Com a Com a Alemã Com aquela ali ó Alemoa Aí deu uma diluída Ficou lindo né Aí ficou lindo Que parado Chegamos agora Pra primeira parada Pisaque Tá mais difícil de respirar O ar tá faltando mais aqui A gente tá um pouco mais alto Do que lá Ou eu falo Ou eu ando Eu respiro Ou eu gravo Então Muito legal isso aqui O guia tava dando uma Fez uma pausa aqui De uns 30 minutos Falando sobre tudo Vale muito a pena pegar esse tour Porque consegue visitar esses lugares E não só Só ver um monumento Uma coisa bonita Consegue sentir Toda a história Do lugar Paramos pra almoçar Finalmente É papardão Ixi 1h10 já Que fezão Maravilhoso Temos uma sopinha Croutons Pastelzinho de vento Saladinha Arroz com leite Bola, fruta, gelatina Música I can see you looking at me Yeah, my eyes are open wide So you want me to set you free Take a walk with me outside Tell me everything about you Yeah Cause I really wanna know You can ride with me forever Yeah Anywhere you wanna go Night is over the park And a few bright stars I give you the moon And my all is yours Don't hesitate Just give me your all Just give me your all So let's fly Into a dream I won't deny I'll show it now Let's go, go, go Let's go, go Go, go, go Go, go, go Transcrição e Legendas por Quintena Coelho